A CIDADE NO BRASIL Porque uma pessoa que serve um outro Deus, o Deus do mundo, o Deus dos prazeres, o Deus da carne, Ele é qualquer um, porque Ele faz o que qualquer pessoa faz O seu Deus é o Senhor, você é separado, consequentemente você não é qualquer pessoa e não será tratado como qualquer um Talvez uma outra pessoa vivendo a mesma situação que você, com outro Deus vai perecer O único que vai sair forte dessa situação é o que serve a Deus, é o que obedece a Deus, é o que anda com Deus, é o que é fiel a Deus O que botou na cabeça e tomou uma decisão O que eu tiver que fazer, eu vou fazer para ser um vitorioso Eu não sou qualquer um, eu sou separado Há diferença na minha vida, o cuidado de Deus está sobre mim E não vale encantamento sobre mim, não vale injustiça, não vale nenhum poder do mal sobre mim Diga, eu sou vencedor Eu não sou qualquer um, eu triunfarei Em nome de Jesus Eu tenho o que você quer Eu tenho o próximo Eu tenho a minha vida Eu tenho poderia ouptar Mas não tem Deus B facebook A minha vida Eu tenho vontade Eu tenho que a minha nossa